Olá a todos! Sejam bem-vindos à casa dos bonecos. Eu sou o pai, menor 1992. Filha 1, Whetsnake, 94. E filha 2, Guns, 92. Exatamente, muito bem. Hoje está cá o grupo todo e vamos falar-vos como é que uma empresa como a Fung, T-Play e outras afins nos consegue armadilhar a vida, ou seja, desde a geração... Dos 10 aos 20 anos, dos 20 aos 30... E dos 40 aos 50... 80! O que é que isto quer dizer? Evidentemente que eu, a minha geração, como o Sandro Nascimento, o Bruno Machado, maduros, experientes, a gente já não se deixa aí nestas cantigas de bonecos e de linquedos e não sei o quê. Mas a Fung já lançou várias séries. Está bem, filha, mas as séries que o pai gosta, que gostava de ver, não são as séries que vocês veem, como é evidente. Já ouvi-vos falar de Tim? Caramba, pá! Quem não conhece esta fantástica série de A-Team Esquadrão Classe A? Portanto, esta é a Wave, falta aqui um que é com o carro, o BA Barracos, mas para uma geração dos anos 80s e 70s, 80s, é a série fantástica. Mas pronto, está bem, A-Team, ok, sim senhora, mas isso foi assim muito... teve muita expressão. Mas as séries que eu gostava muito eram MacGyvers e outras séries assim. Esta é talvez a razão que a minha geração coleccione Funko Pops. Temos aqui grandes memórias, ou seja, temos aqui o Michael Knight, o Justiceiro. Temos o fantástico MacGyver ali no meio com o seu canivete. Miami Vice, quem é que não conhece? Basta olhar para aquelas roupas, aqueles fatinhos clarinhos e gravatinhas rosas e isso, e que era fantástico. E depois ali do lado esquerdo temos o Mitch Buchanan também e a Pamela Anderson. A fazer o Baywatch, obviamente que a minha geração, a Pamela Anderson, não era pelo Baywatch que a gente gostava, mas pronto, não interessa. Grandes séries, magníficas séries. Bem, em relação às séries já estou tramado, mas pronto, pelo menos, na parte de animação e desenhos... Só para, tu não vês em que vamos Gumball, Tito e o Avô, Hora das Aventuras? Não sei lá o que é isso, meu amor de Deus, mas foi um bom tempo ver desenhos animados destes. Pô, até pega coisas engraçadas, Bip-Pip, Coyotes, é certo? Asterix ou Galix, isso é que é desenhos animados, pá! E se eles saíssem? Horas e horas, dias e dias passados em frente à televisão, aos sábados de manhã principalmente, mas a ver estes magníficos Bip-Pip e Coyote, quem não gosta disto? E à direita, talvez os meus personagens favoritos, Asterix ou Galix, que têm uma coleção de livros e já há também filmes, felizmente, e espero que venham muitos mais, porque são, sem dúvida, para mim, os personagens mais espetaculares da televisão e da animação. Uai, lembras-te de quando a gente foi ao último concerto da Iron Maiden? E imagina assim, assim, os popes disso. Não, não pensas disso. Ah, popes da Iron Maiden, se eles entram na música, estamos tramados. E agora, fogo. Nunca mais acaba. E agora vamos-vos mostrar aqui a wave de uma das minhas bandas favoritas, como é evidente, Iron Maiden. E não é preciso dizer mais nada, acho que toda a gente conhece Iron Maiden, podem não gostar, ou gostar muito, ou não gostar nada, mas não deixam de ser uma banda fabulosa. Ao vivo, então, aconselho-lhe vivamente. Epa, então é melhor eu ficar calada. As pessoas me começam com o Spongebob. Estou tramada. E aqui podemos ver três exemplos de popes que me marcaram na infância. Temos aqui, por exemplo, o Sonic, à direita, que foi o jogo que eu joguei mais horas. O Sonic Adventure DX, não necessariamente oficial ou legal, foi aquele jogo que eu passava horas e horas e horas e horas e horas e dias e dias e dias a jogar. Mesmo que eu já tivesse acabado, voltava ao início e repetia. E depois temos aqui o Spongebob e o Patrick, que foi o desenho animado que mais me marcou. Eu tenho aqueles bonecos, legos, jogos, brinquedos do Spongebob, porque foi algo que eu adoro. Eu adoro Spongebob. Foi muito giro. E é como o Funko me foi puxar também para... Pronto, para a empresa. Epa, eu só espero que eles não venham atrás dos Simpsons. E aqui estão exemplos, já não tão... Quer dizer, o Tommy e Jerry ainda só um bocado de infância. De quando eu passava às manhãs na minha avó, porque eu só tinha aulas à tarde, e passava a manhã a ver os bonecos do cartoon. Tommy e Jerry eram dos que eu mais via. Era Tommy e Jerry, o Courage da Carly Dog, a Dad and Eddie. São pequenos bonecos que, mesmo que eu não percebesse, eu ficava vidrada a ver. Depois temos os Simpsons, que eu ainda hoje... Tudo o que é Simpsons, estou sempre a ver e a rever, mesmo que eu já tenha visto o episódio 80 vezes. E por fim, temos aquilo que para mim foi uma surpresa muito agradável da Funko, que foi fazer um pop de um dos meus filmes favoritos, que é o Diabo Veste de Prada. Que, pronto, eu nunca imaginei que pudesse ter os bonecos, porque é um filme, tudo bem que é um filme de culto, mas não é um filme tão grande como, por exemplo, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, mas é um dos meus favoritos. E acho que em breve vai sair mais um pop, que eu não vou dizer qual é, também de outro dos meus filmes favoritos. Portanto, é muito bom e deixa-me muito contente poder ter estes bonecos. Bem, ao menos eu estou safa. Não tenho nada assim que eu gosto muito de ver na televisão. Agora estamos a ver aqui dois pops da minha série preferida de momento, Miraculous, Aventuras da Ladybug, que isto também está agora a sair aos episódios da quarta temporada. Até tem um chinelo, que é uma vergonha, mas perantes. E pronto, falta a Ladybug, que é impossível de arranjar hoje em dia por causa dos presos, mas temos o Gato Noir e o Falcon Traça. Bem, pelo menos nos filmes não tem a hora do coco. Agora, para fãs da Disney, temos aqui a linha do coco, falta o Ernesto, temos aqui o Hector, o Miguel e a Pepita, a Pepita brilha no escuro. É um filme que eu aconselho muito a ver e sei que todos vão gostar. E agora, para terminar o nosso vídeo, vamos ter a nossa rúbrica... Então, eu hoje vou-vos mostrar uma soda do Miguel do Coco. A soda tem o selo da Wondercom 2021 e aqui está a soda. É um normal, não é de chácee. Chácee é que era bom. Chácee é que era bom. É, não tem sócio nenhuma. E é assim. E eu vou-vos mostrar uma figura da Caitlyn de League of Legends que foi... Que foi... É... Não sei... Eu voltei meia a jogo, não jogo. É um dos jogos que eu mais joguei e que gostei muito. Nunca fui boa. Nunca fui boa, mas gosto muito do jogo. E este é o meu boneco favorito. Bem, este foi o nosso episódio. Espero que tenham gostado e até à próxima. Oh, minhas caras, peço desculpa. Um episódio sem... Temos aqui um magnífico Jason Voorhees. Episódio 5, não se esqueçam desse pormenor. Este boneco, eu não faço ideia o que é isto. Isto diz boneca. A característica disto é que apanha aqui um bocado de sol e estupidamente começa assim a fazer este movimento com este volume. O Jason Voorhees corta-cabeças. Ele não é dançarinho, como é evidente. Mas pronto. Cá está, meus caros. Espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau.